Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te dar 5 motivos pra você vender pães artesanais, tá? Aqueles bem artesanais mesmo, até mesmo com fermentação natural e lucrar muito, tá? Então você vai sair desse vídeo aqui convencido de que amanhã mesmo você precisa iniciar o seu negócio e eu vou provar pra você aqui, tá? Então só antes, gente, de começar o papo de hoje já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo deixa o like, não custa nada pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com um pouquinho que a gente tem e vai muito, muito, muito longe consegue dar uma vida melhor pra nós e pra nossa família através do nosso próprio trabalho, tá bom? Então, bora lá! Motivo número 1 Não, pode ser feito em casa Não precisa alugar local pra iniciar o seu negócio Gente, que negócio que você pode começar no conforto do seu lar hoje em dia, né? Negócio de pães artesanais com fermentação natural sim ou não é um negócio que você pode começar em casa no conforto do seu lar Motivo número 2 Baixo custo pra abrir o seu negócio Bom, gente, de início você vai precisar somente dos ingredientes e eu já vou falar que mais pra frente o porquê mas você vai precisar somente dos ingredientes somente o investimento dos ingredientes pra iniciar o seu negócio e fazer suas primeiras vendas, tá? Então confie no que eu tô te falando, tá? É garantido Quanto mais caseiro, mais vende Esse é o motivo número 3 Gente, lembra que eu acabei de falar pra vocês que você só vai precisar dos ingredientes? Sim! Quanto mais aspecto de pão caseiro, pão da vovó pão feito em casa, o seu pão tiver mais ele vai vender Assim, ó Eu tenho experiência de comprar pães de fora e é o que eu busco sempre quando eu vou comprar um pão As pessoas estão cansadas de comprar um alimento industrializado, sabe? Um alimento que você vê que foi produzido em massa que muitas vezes não tem qualidade nos ingredientes As pessoas estão cansadas disso Estão procurando sim aquele pãozinho da vovó E como ninguém tem mais tempo pra gastar na cozinha Você que é um empreendedor na área vai lucrar bastante Motivo número 4 Todo mundo consome Pois é, gente Quem não consome pão? Eu confesso que já tentei várias vezes deixar de consumir o pão Mas todas as vezes eu fui fracassada, tá? Nisso, porque é muito difícil parar de comer o pão Porque é um alimento prático, rápido, pra um lanche e tal E além de ser muito saboroso, né? Então você, empreendedor na área, está na vantagem Toda casa tem alguém, uma ou mais pessoas que comem pão Então você vai vender de certeza Dica número 5 Tendência que só cresce Na verdade, o motivo número 5, né? É uma tendência, gente, que veio pra ficar, tá? Tudo que é orgânico, natural, feito em casa São tendências que vieram pra ficar Como eu falei, as pessoas estão buscando mais saúde E as pessoas sabem que a saúde está nos alimentos caseiros Aquele alimento feito com amor em casa, né? Com produtos muitas vezes naturais Como eu falei, com fermentação natural muitas vezes Que é diferente, né? Daquela fermentação ali em massa, em quantidade É diferente, a gente sabe Então as pessoas estão buscando isso E é uma tendência que cada vez mais veio pra ficar Vocês podem perceber que a mídia, no geral Tá muito focada nisso E é claro que você vai faturar muito dinheiro Pra te ajudar, gente Na fabricação dos pães Eu encontrei um curso online completo na área Que vai te ensinar a fazer os melhores Pães artesanais caseiros Pra você iniciar o seu negócio amanhã E sair de uma vez por todas Da pindaíba Da falta de dinheiro Da falta de renda Que é o intuito desse vídeo Desse canal E te ajudar nisso E eu sei que você quer sair dessa situação Tá? Então pães é uma ótima saída Você pode vender através do Instagram Das redes sociais, né? E esse curso que eu vou te mostrar agora Vai te ajudar nesse processo Então vamos ali pra tela do meu computador Eu só peço, gente Que você fique aqui nesse vídeo até o final Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar demais Temos aqui, então O curso, gente Pequena Cozinha Eu vou deixar o link dessa página Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é a página do curso Na descrição do vídeo Então depois Vai lá pra dar uma olhadinha Tá? Mas é um curso, gente Que você não precisa Ser um chefe Para fazer pães artesanais incríveis Tá? Eu achei sensacional esse curso Por isso que eu trouxe, né? Essa indicação pra vocês Tá? O que que você vai aprender Então como que ele vai te ajudar Aqui tem um descritivo Do dono do curso, né? Que ele fabrica pães artesanais De forma fantástica Vende Lucra muito Tem uma empresa Fez um curso Devido ao seu sucesso, tá? Depois vai ali dar uma olhadinha Pra eu não me estender muito aqui Então Você vai aprender a fazer Deixa eu te mostrar Aqui Pão italiano Broa de milho Pão de nozes e passas Né? Você vai aprender a fazer Toda gente A gama de massa, tá? Massa principalmente Com fermentação natural Pão de azeitona Você vai aprender a fazer Tá? Pão italiano E aqui Eu tô passando Algumas fotos Pra vocês Olha só Dos exemplos Dos pães Que você vai aprender Tá? Você vai aprender O que é E como fazer O levim Levain O fermento natural Que faz a diferença Entre uma receita Amadora E uma receita profissional Realmente Saborosa Então você vai aprender Toda a parte De fermentação Toda a parte Do pão Toda a parte Que você precisa E o curso Ele é todo em videoaula Tá? Você vai receber Ele no passo a passo Como fazer Os cursos em videoaulas São os melhores Tá? São mais de sete receitas Então Que você vai aprender E ainda vai receber Uma planilha De custos Pra lhe auxiliar Nas vendas Que eu achei muito legal Porque você precisa saber Né? Os preços De como vender Quanto lucrar E tudo mais Eu acho Fundamental Pra quem quer Entrar nessa área E isso aqui Vai te possibilitar Gente Começar o seu negócio Amanhã mesmo Então olhe Pra esse curso Como uma oportunidade Na sua vida Tá? Olhe pra esse curso Aqui como A porta de entrada Pra você ter O seu negócio Você pode Seguir o exemplo Do dono do curso Aqui Do instrutor Tá? Pra montar O seu negócio E amanhã Ou depois Tá dando Palestras Cursos E tudo mais Pense grande Tá? Comece pequeno E mais Pense sonho grande Tá bom? Quanto que ele custa Gente? O curso Ele custa Só Oitenta e sete reais E você pode Ainda parcelar Em cinco Vezes Aí no seu cartão Então não tem Motivo pra deixar O seu sonho Pra amanhã O seu sonho De empreender Né? Não tem motivo Nenhum Eu também A gente pesquisei Junto com as pessoas Que já fizeram O curso Qual é a opinião Delas Sobre E todo mundo Me indicou Me falou Super bem Senão eu não Viria aqui no canal Passar pra vocês Essa dica Né? Vocês sabem Então todo mundo Falou Super bem Do curso E aí eu tô aqui Pra te indicar Ele então Tá? Tá convencido? Gente, espero ter te convencido Porque o negócio De pão artesanal É um negócio Que veio pra ficar As pessoas querem Como eu falei Como é o pão Da vovó Né? É o pão tradicional E você pode ganhar Dinheiro com isso E é um negócio Super simples Fácil de abrir Lucrativo Inclusive, gente Ah, é uma coisa Que eu não falei Aqui nos motivos Mas eu pesquisei E me enterei Sobre o assunto Inclusive Pães artesanais Um pão artesanal Você pode Cobrar mais caro Do que um pão comum Tá? Justamente por ele Ser gourmetizado Artesanal Com fermentação natural Então ele é um pão Mais caro Que você vai conseguir Ter mais lucro Então eu acho Que é só sucesso Esse negócio Que vale super a pena Tá bom? Seja otimista Faça capacitação Porque vocês sabem Que é de extrema importância Né? Espero no fundo Do meu coração Ter te ajudado Gente Ter te motivado Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau